Para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, já dizia o poeta. O amor e o futebol resistem a um implacável embate entre encanto e desencanto. O nosso desencanto hoje vem do desencontro. A decepção é do tamanho da esperança. A esperança é a espera com fé. A fé é do tamanho do amor. Amar é pedir perdão. Amar é perdoar. Amar é recomeçar. O Bahia sou eu, é você. Somos todos nós. O Bahia é soma. Somos a soma do que somos. A tristeza até faz parte, mas não é senhora do nosso samba. Na nossa poesia, a alegria é a melhor coisa que existe. É como uma luz no coração. E de alegria, a gente entende. E faremos ela voltar. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. É na dificuldade que os grandes se mostram grandes. E o Bahia é gigante pelo que tem de mais valioso. A nossa torcida. Juntos, voltaremos ao nosso lugar. 2022, um novo começo. Porque acima de tudo, alguém ou qualquer coisa, nós somos Bahia. Feliz aniversário, Esquadrão.